Como remover o download automático do WhatsApp? Sempre que alguém te manda fotos ou vídeos, por padrão, automaticamente esses arquivos são salvos na sua galeria. Isso pode consumir muito a memória no seu dispositivo, principalmente se você participa de grupos no WhatsApp. Sendo assim, vou te mostrar como você pode remover o download automático do WhatsApp. Tudo o que você precisa fazer é abrir seu WhatsApp, clique nos três pontinhos, vá em Configurações e Armazenamento e Dados. Caso você não queira que nenhum arquivo seja baixado automaticamente usando dados móveis, é só desmarcar tudo. O mesmo pode ser feito ao utilizar o Wi-Fi ou in-Roaming. Agora você só baixa qualquer arquivo de fotos, vídeos ou documentos se clicar no arquivo em questão. Se você gostou da dica, me siga e compartilhe para mais vídeos como esse.